Você tá pronto? Você quer gravar isso? Eu só não entendi. Eu sou um turista? Sou, né? Essa é a primeira conversa com você, é somente turista. Pode deixar isso no vídeo, é bom que o pessoal vê que nada é combinado. Eu sou um turista. E eu não sou. Então, você é um americano, você puxa a conversa comigo? Sim, eu vou pra você, eu converso contigo. Eu escrevi umas coisas aqui, mas eu não pretendo seguir tudo. Let's do it. Tá? Às vezes se eu esquecer de algo, tá molhando aqui, fica engraçado. Mas a ideia... From this moment on, I don't understand Portuguese. Ok, ok, desde agora. Ok, tudo bem. A partir desse momento, você não fala nada, né? Ok, ok, ok. Ok, pronto. Então, essa conversa é com um americano nos Estados Unidos. Paulo, brasileiro, ele é turista e eu fico sabendo que ele é brasileiro e eu me interesso na vida dele, na pessoa dele, no país dele e isso é normal. Vai acontecer. Se for lá, alguém vai começar a fazer perguntas. Então, esteja preparado. Então, vamos lá. Hello! Yeah, man. What's up? Don't say that. Ok, ok. Ok. Hey, my name's John. What's your name? My name is Paulo. Oh, how are you doing? I'm doing great. How about you? Hey, I'm good. I'm good. Hey, I learned... Are you a Brazilian? Yes, I am. Where at in Brazil are you from? Well, I'm from the Amazon region. In Brazil, I live in a state called Rondônia. There are five regions in Brazil. I won't remember the name of them all right now, but I live in northern Brazil. Is it, like, hot there? Well, it's really hot compared to this place here. Do you like Brazil? Yeah, sure. I like my country. Yeah. So, there are things that could be better, but I love it. Do all people speak the same language? Yes, yes. What's the language? Portuguese. Yep. Can you, like, say some Portuguese for me? I want to hear it. What do you want me to say? Say, like, I don't know, anything. Say something. Say a word in English and I could translate it. Apple. Massão. Massão. Yeah, yeah. Close. Close. So, what are you doing here in America? Well, actually, I don't know what I'm doing here, but I think I'm here for pleasure, tourism. Oh, okay. So, you're, like, a Brazilian tourist. So, how long are you allowed to be here? If I'm not mistaken, last time I checked, it was six months. Six months? Yeah. Oh, wow. You're going to stay the whole six months? I think so. Wow. Wow. And then, you, do you have family here? Not here. Just in Brazil. My family is all there. All your family. So, are you here by yourself then? Yeah, I'm by myself here. Wow. Do you like America? Yeah, I like America. It's really cool. What about the food? Well, some things are good, others not so good. But, yeah, in general, I liked it. Okay, okay. Well, that's good. Well, let me see here if I've got any questions for you. Yeah, well, I don't have any more questions for you, so it was really good to meet you. Okay, likewise. I hope you like your time here in America. Okay, thank you. Okay, muito bem. Okay. Então, há o que você quer falar depois dessa conversa? Talvez, quando você perguntou da comida, eu diria I like it, em vez de I like it. É, o presente sempre quando usa a palavra gostar é uma regra boa, não que é sempre assim, mas no inglês a gente não fala eu gostei, a gente fala eu gosto, né? Porque pra nós parece estranho, como se você não gostasse mais da comida, se você fala eu gostei, tipo, e agora? Então, para o americano eu sou estranho. Eu não tenho mais pra falar, mas se você tiver outro comentário para ajudar, o que eu acho que eu vou fazer, eu vou colocar no inglês e no português. Vai colocar a legenda em inglês? Aham. Eu acho que não. Não, por enquanto, nada. Tudo bem. Se tiver, em outro vídeo a gente faz um adendo. É, é. E a gente vai fazer outras conversas assim com o Paulo aqui tentando ser outro tipo de brasileiro lá nos Estados Unidos, tá? Mas qualquer comentário, pergunta, manda pra nós, tá? Obrigado.